Deltan Dallagnol deixa a Lava Jato. A informação foi oficializada no início da tarde pela assessoria de imprensa da Força-Tarefa de Curitiba. Quem assumiu o cargo é o procurador Alessandro Oliveira. Há pouco, agora há pouquinho mesmo, Dallagnol explicou os motivos de sua saída pelas redes sociais. Ele disse o seguinte numa postagem, sim, é verdade que estou de saída da coordenação da Lava Jato. É uma decisão difícil, mas o certo a fazer por minha família. Continuarei a lutar contra a corrupção como procurador e como cidadão. A Lava Jato tem muito a fazer e precisa do seu e meu apoio. Junto com essa postagem, Deltan Dallagnol também publicou um vídeo em que ele explica os motivos desse seu afastamento. Ele conta que a filha de um ano e dez meses está com problemas de saúde e seu afastamento é, portanto, para cuidar da bebê. O PIB caiu 9,7% nos três últimos meses em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Essa é a maior queda registrada desde que o IBGE passou a fazer o cálculo em 1996. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 11,9%. Os setores que mais tiveram queda foram a indústria, com menos 12,3% e serviços, com menos 9,7%. O governo estende o pagamento, mas diminui o valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. A medida provisória que vai permitir o pagamento foi anunciada hoje de manhã. Serão mais quatro parcelas pagas até dezembro deste ano. Deputados da oposição estão se mobilizando para que o valor dos R$ 600 seja mantido. Jair Bolsonaro quer incluir kit de remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19 entre os medicamentos oferecidos pelo programa Farmácia Popular. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o Ministério da Saúde tem pronta uma portaria que pretende incluir, além da cloroquina, um antibiótico e um vermífugo nas farmácias populares com subsídio do governo. As farmácias populares estão em 80% dos municípios brasileiros e oferecem medicação a baixo custo ou de graça. A Anvisa autorizou mais uma pesquisa de vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Ainda neste mês, a Universidade Federal de Minas Gerais deve começar os testes. Produzida na Bélgica, essa será a quarta vacina a ser testada aqui no nosso país. Apesar da expectativa de uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro parece não apostar na imunização. Ontem à noite, Bolsonaro disse a apoiadores que ninguém é obrigado a tomar vacina. Vamos dar uma olhada nessa fala. Olha só, antes desse encontro com os seguidores da entrada do Alvorada, Jair Bolsonaro procurou o serviço médico do Palácio do Planalto. A assessoria do presidente não deu detalhes, mas, de acordo com a CNN Brasil, Bolsonaro está com cálculo renal e deve passar por um procedimento cirúrgico. A emissora afirma que o próprio Bolsonaro passou a informação a um de seus repórteres. Bom, sobre essas notícias, a gente conversa agora com o sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Katiabava. Oi, Silvio, tudo bem aí? Tudo bem, Thalita. Tudo bem com você também? Tudo bem também, Silvio. Silvio, vamos começar falando do auxílio emergencial. Então, muita gente comentando essa extensão por mais quatro meses até o final do ano, mas com o valor reduzido pela metade. São R$ 300,00. Eram R$ 600,00, agora R$ 300,00, o que vai ter, claro, um impacto bastante grande na população. É, nós estamos assistindo a uma virada de posição do Bolsonaro, né? Ele, primeiro, não sei se você se lembra, certamente você se lembra, ele, através do ministro da Economia, o Guedes, tinha proposto que esse auxílio emergência fosse no valor de R$ 200,00. Quem mudou isso foi o Congresso, que passou para R$ 600,00. E, de repente, esses R$ 600,00 impulsionaram o prestígio do presidente de uma maneira inesperada e acentuada. Ele gostou. Então, a ideia de manter o auxílio emergência está justamente nessa linha de manter a sua popularidade crescendo, repassando esses recursos. Mas aí tem alguns problemas. Por exemplo, o auxílio emergência já chegou a 67 milhões de pessoas. É quase um terço, aproximadamente um terço da população brasileira. Esse terço da população brasileira ganha, em média, meio salário mínimo por pessoa por mês. Isso dá um cálculo de uns R$ 18,00 por dia, para tudo, para alimentação, para moradia, para transporte, para tudo que você precisa na vida. O que mostra, de uma certa maneira, o quanto o nosso país tem uma parcela empobrecida da população, que vai sentir com muito impacto se houver uma redução desses R$ 600,00. E aí a popularidade do Bolsonaro também fica arriscada, porque, da mesma forma como eles gostaram de receber os R$ 600,00, eles podem não gostar de receber R$ 300,00. Mas aí também tem outra coisa que não apareceu para você mostrar, para mostrar para todo mundo como que a sociedade brasileira está sofrendo na mão desse governo. Poucos viram que o Banco Central repassou, decidiu isso no dia 27 agora passado, R$ 325,00 bilhões de reais para o Tesouro Nacional para que ele pague o serviço da dívida pública. Ou seja, para que ele pague a remuneração que os bancos e os fundos de investimento esperam da sua aplicação na dívida pública. Isso é até mais do que já foi gasto até agora, com o auxílio emergência. Até agora, os gastos foram de R$ 254,00 bilhões para o auxílio emergência. E o repasse, na surdina, ninguém quase ficou sabendo disso. Aliás, quem decidiu isso foi o Conselho Monetário Nacional. E eu fui ver quem é que compõe o conselho. É o Guedes, o ministro da Economia, o Roberto Campos Neto, que é o diretor do Banco Central, e o secretário especial da Fazenda, do Ministério da Economia. É um grupinho pequeno que, na verdade, pensa igual. Aliás, foi colocado lá para que haja essa harmonização com o pensamento do Guedes. E eles, assim, sem mais, repassaram dos lucros que é feito a partir do swap cambial que o Banco Central faz com as reservas brasileiras, R$ 325,00 bilhões para pagar o financiamento da dívida para os bancos e fundos de investimento. Então, a comparação é uma comparação delicada, porque não é que não há dinheiro. Esse dinheiro tem que ir para os bancos. E aí tem uma outra possibilidade que pode ainda complicar mais essa situação, que é o fato do Congresso não aceitar os R$ 300,00, como não aceitou os R$ 200,00 antes. Então, num período que vai acabar agora, eleições municipais, partidos políticos querendo seduzir o eleitor, eles não vão aprovar os R$ 300,00. Eles vão querer mais. E aí se cria mais um impasse, porque o governo não combinou com o Congresso qual é o aumento. ele está agindo como se o Congresso fosse chancelar essa proposta de R$ 300,00. A mim não me parece que vai acontecer isso. Nós vamos ter de novo que ajeitar contas públicas. E até agora, sem mexer em lucros e dividendos, sem mexer na rentabilidade do dinheiro dos mais ricos, aplicado financeiramente. Então, agora, por exemplo, o Bolsonaro fala vamos botar a cloroquina na farmácia popular. O Guedes tinha listado 27 programas sociais para cortar esses programas, inclusive da farmácia popular, para poder transformar isso no Renda Brasil. E o Banco Itaú tinha uma estimativa de que para manter o teto dos gastos era preciso cortar alguma coisa da ordem de R$ 76 bilhões dos programas sociais. Então, você veja, na verdade, o governo está operando de acordo com o interesse do mercado financeiro, repassando recursos para o pagamento da dívida, cortando na política social, mas tem uma coisa que atrapalha tudo, as eleições. Então, é para acompanhar, é para a gente ficar vendo o que vai acontecer agora, nesses próximos dias, com essa proposta, essa medida provisória, sendo encaminhada ao Congresso. É possível que ela não passe tranquilamente. Sim. Sobre esse impacto, inclusive, na população, tem um dado que eu acho bem interessante para a gente entender o tamanho desse impacto. O número de beneficiários do auxílio emergencial é maior que o de trabalhadores com carteira assinada em 25 estados brasileiros. Então, para a gente entender, de fato, como é grande o impacto desse auxílio realmente entre a população e retirado, sem uma política de emprego, é bastante complicado. Silvio, vamos falar agora sobre... Diga, complemente. Eu quero dizer o seguinte, que esse repasse dos R$ 600,00, ele está dinamizando a economia dos pequenos municípios, principalmente na região norte e nordeste, de uma maneira inusitada. Os comerciantes locais estão dizendo que estão vendendo mais do que vendiam em 2019. E isso se deve a esse repasse para comprar comida, remédio, bens essenciais. Você veja que o empobrecimento... Eu não vou dizer a pobreza, porque ela não é natural, Deus não é que decidiu isso. O empobrecimento brasileiro, da população brasileira, a partir da aplicação das políticas públicas, é isso que aconteceu? Quando ele oferece um pouco mais de recursos, vamos dizer assim, para quem tem as necessidades básicas, isso vai alimentar o comércio local, vai dinamizar a economia, vai reduzir essa queda do PIB que estava prevista. Enfim, quer dizer, nós sabemos os bons resultados que traz injetar recursos nas camadas mais empobrecidas da população, para eles e para todo mundo, como economia no seu conjunto. Mas diga, o que você ia tocar? Dizem, inclusive, que se não fosse o auxílio emergencial, a queda do PIB teria sido ainda maior. Já foi muito grande, mas teria sido maior. Então, o auxílio também auxilia nesse sentido. Eu queria falar com você sobre Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol deixa agora a Lava Jato, alegando problemas familiares, contou que a filhinha está com problemas de saúde, que ele vai se dedicar à filhinha agora. No entanto, vale lembrar que, na semana passada, o Conselho Nacional, apesar de não puni-lo por conta do PowerPoint, da ação do ex-presidente Lula, fez críticas à atuação de Deltan Dallagnol. E uma semana depois, então, ele resolve abandonar a Lava Jato, deixar a Lava Jato nesse momento. Né, Silvio? Então, é uma disputa entre abafar a Lava Jato e ampliar a Lava Jato. A Lava Jato, ela entra com um argumento que todo mundo gosta. Vamos combater a corrupção, vamos acabar com os ladrões no governo, vamos acabar com os ladrões na política. Perfeito. É um esquema que, aliás, foi utilizado em outros países também para desestabilizar governos democráticos. A gente está vendo, cada vez mais, que a Lava Jato tem lado. Que ela não penaliza, por exemplo, o PSDB, que tem incríveis demonstrações de corrupção já atestadas, e persegue o PT, e persegue, de uma maneira geral, os partidos progressistas. Isso está começando a ficar muito evidente. E tem, inclusive, situações, como aquela da eleição do candidato Renan Calheiros ao Senado, que foi atrapalhada por vazamentos do Dallagnol. Ele está seguindo o mesmo caminho do Sérgio Moro. É preciso deixar os dois muito próximos um do outro, porque é o mesmo pensamento. É um pensamento fundamentalista. É um pensamento que penaliza e persegue a esquerda. A justiça passou a ter lado desse jeito. É um pensamento que segue uma orientação norte-americana. Mais tarde, nós vamos ver e comprovar os laços que a Lava Jato manteve nesse período com órgãos públicos dos Estados Unidos. Há evidentes interações entre eles. E nós precisamos também considerar o seguinte, a Lava Jato destruiu a indústria pesada brasileira de obras públicas. E isso não era função da justiça. A justiça tem que criminalizar ou procurar identificar os crimes das pessoas. Ela penalizou as empresas, ela destruiu o parque industrial brasileiro, por exemplo, a indústria naval. E isso não é um objetivo da justiça. Então, o Dallagnol está começando a se sentir mais vulnerável, ele não está sentindo a costa quente que ele tinha antes do Moro, como ministro também, que, aliás, está também envolvido em algumas acusações muito sérias para ser demonstrada a sua lisura como juiz, inclusive no julgamento do Lula. E nós estamos assistindo uma retirada do Dallagnol de Senna, no fundo, para ele não ser culpabilizado. Isso tem cara de acordo, inclusive. Você sai de Senna e a gente não processa você, você se mantém como procurador. E isso desmoraliza totalmente a ideia da Lava Jato como um combate à corrupção. Ela é um instrumento de combate à oposição política do governo atual e do governo do Temer também, anteriormente. Então, vamos deixar claro que nós fomos enganados pela campanha da Lava Jato, de que ela era imparcial e ia pegar todo mundo que fosse corrupto. Não pegou. Lava Jato, inclusive, que foi desmoralizada na semana passada com duas anulações de sentenças do ex-juiz Sérgio Moro, uma pelo STF e uma em segunda instância no TRF. Então, realmente, a Lava Jato vai perdendo essa aura que tinha de realmente operação que combate a corrupção e que não erra, que está sempre correta. Lembra que eles queriam criar uma fundação independente com 2,5 bilhões vindos da recuperação de dinheiro da Petrobras para poder agir ao seu bel prazer. E, inclusive, essa ideia de que o Aras está dizendo que a Procuradoria-Geral da República tem a coordenação de tudo isso aí, eles recusam, eles falam assim, não, tem que ter autonomia, mas autonomia é para investigar, não é autonomia para formular uma política. E aí você vê que, de fato, havia todo um jogo de interesses por trás que vai chegando ao conhecimento público nesse momento e vai desmoralizando essa aura toda de pureza, santidade e combate à corrupção. Exatamente. Só para fechar, vamos falar do programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar aqui na TVT hoje às 9h45 da noite. E o tema é a luta pela cidade, despejos e ocupações na pandemia. A gente tem, inclusive, assistido despejos violentos acontecendo, não é, Silvio? Um tema importantíssimo de se discutir nesse momento. Olha, eu acho que nós precisamos prestar atenção porque durante esse período da pandemia tem muita gente que está saindo do armário enquanto uma direita radical, por exemplo, ou desrespeitando direitos fundamentais das pessoas. quer dizer, você não pode tirar uma pessoa de um abrigo, de uma casa, de uma ocupação em plena pandemia e deixar na rua, sem nenhuma alternativa. Isso não pode acontecer, é contra os direitos humanos, é contra o direito da própria Constituição brasileira que coloca a questão social acima da importância da propriedade privada, mas, no entanto, nós não podemos dizer que é uma ação desarticulada. A justiça tem que autorizar, a prefeitura tem que concordar, e depois é organizada uma ação de despejo que não tem negociação. É fora daí porque essa área vale muito e o mercado imobiliário quer essa área. Então, é um desrespeito que acaba sendo uma outra forma de expressão desse governo atual. E eu incluo aí também o governador Doria nessa história. Eu incluo aí também o prefeito de São Paulo, que poderia também ter intervido em questões da área do município de São Paulo, de ocupações. E o que a gente constata é o seguinte, não tem mais direitos. Eles fazem de acordo com o que o mercado imobiliário pede. E nós temos uma articulação entre judiciário e executivo que é preocupante. Aliás, olha, se você me permite, nessa articulação entre judiciário e executivo, com todos os problemas que, de fato, o Witzel tem, o governador do Rio de Janeiro que foi afastado, aquilo lá foi uma ação de quadrilha, de tirar o governador para poder barrar a investigação sobre o Flávio Bolsonaro que corria no Rio de Janeiro. E agora o interesse da negociação com o vice que está assumindo, da parte do clã Bolsonaro, é que haja uma indicação de um procurador que seja, vamos dizer assim, mais generoso, no sentido de isentar de culpa o filho do presidente. Isso aqui é muito preocupante. É um nível de autoritarismo que nós não tínhamos chegado até agora. Eu vi se chegou a postar ontem nas redes sociais que Flávio Bolsonaro procurou para dialogar, para ajudar o estado do Rio de Janeiro. Então é realmente muito preocupante e a gente continua acompanhando tudo isso. Mas não tentam. Hoje, 9h45 da noite, o programa Alemão de Diplomática Brasil com o Silvio Catiababa, tá bom? Silvio, beijo grande para você. Até a semana que vem. Obrigado. Beijo para você também. Até logo. Tchau.